A verdade é um fato, eu não lamento o fato, eu acho que nós trabalhamos em cima dele. Valorizo muito o jogador que vai entrar, tem a minha confiança, tem envolvimento, tem melhorias. Então é em cima disso que eu me apego. Se eu ficar me apegando a ausências, eu de repente tiro a confiança de quem eu estou colocando. E eu estou colocando porque confio. O senhor tem tido pouco tempo entre as partidas para poder treinar, fazer um trabalho tático. De que forma isso atrapalha, afeta o desempenho da equipe e o seu trabalho? A gente não pode se apegar muito à justificativa não. É evidente que seria muito interessante você ter um tempo bom para se apresentar ao atleta, para conhecer, para ganhar confiança recíproca. Eu acho que isso é um trabalho de construção, isso vem com o tempo. A gente tem se aproveitado muito das ocasiões que a gente tem de trabalho, às vezes privando eles de um trabalho mais de recriação, que eles gostam, mas as circunstâncias às vezes não permite. É descanso e o pouco tempo trabalhar em cima de melhoria, em cima de condições para que a gente possa jogar mais. A gente precisa vencer, a gente precisa jogar bem e a coisa vai acontecendo devagar. E a gente precisa traduzir tudo isso que a gente vive, tudo isso que a gente está com expectativa, em uma boa vitória. E precisa jogar bem para ter a boa vitória, porque os adversários têm qualidade. Então, essas são as circunstâncias, esse é o momento, essa é uma realidade. E eu preciso encontrar uma saída, ou nós encontramos, até porque os atletas é que vão determinar o que a gente vai fazer na competição. É oferecer a eles a confiança e o desejo de que se faça o melhor. Bom, é frustrante realmente você ter o resultado para acontecer, em uma circunstância dessas, e ele não vir pelas razões pelas quais ele não aconteceu. Mas a gente passa a direção do clube. Se eu ficar agora aqui, pô, justificando, pô, não aconteceu por isso, por isso, por isso, por isso, não vai me trazer nada de volta. É desagradável mesmo, né? A gente tem que ter muita tranquilidade para administrar uma situação dessa. Eu vou afirmar que houve má fé, eu seria injusto se fizesse isso. Mas foram muitos erros num jogo só. Isso me preocupou, né? Porque a necessidade de vencer é tamanha, que você se apega sempre naquilo que poderia ter sido melhor. E a arbitragem poderia ter sido melhor. O time foi melhor, a condição foi melhor. Então, isso é um alento muito bom. Mas, fato consumado. Fato consumado, desagradável pra caramba, mas se a gente ficar se atendo a isso agora, nesse momento, a gente esquece do que vem e vem muito rápido, né? Temos um jogo aí já e nós precisamos voltar a jogar bem e esquecer a arbitragem. Não é problema nosso, não é responsabilidade nossa para que a gente possa construir uma boa partida. Não é problema nosso, 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 não